Que ia na banca, que ia na banca sem dinheiro e ia ficava... Tem que ser muito velho, né? A gente entrega a idade, Angélia, não pode a gente falar isso, hein, cara? Eu nem sabia que existia, assim, revista, jornal especializado. Porque realmente não é uma coisa que eu pesquisava, eu não ia lá atrás e tem concurso aberto. É porque, assim, a área do concurso público, ela é muito restrita. São poucos... São milhões de pessoas que fazem, mas são poucas pessoas que sabem onde encontrar matéria, material. Então, realmente, tem a ver você não saber mesmo. Não, não sabia. É o normal isso daí, né? E aí, assim, tinham as matérias que não caíam, os temas, o que eu fazia? Ia cair, sei lá, atos administrativos. Eu ia no Google, apostila atosadministrativos.pdf. E aí você achava? E eu achava alguma coisa e lia aquilo. Aí tinha, sei lá, direito constitucional, pegava lá a Constituição, direitos fundamentais, ia lá e lia. Então, não foi um estudo focado, assim, não estou dizendo que eu não estava focada, mas não tinha um material específico. Foi bem assim, eu precisava, ah, vai cair esse tema. Eu ia lá, dava um Google, lia sobre ele. E aí também, na época, o que eu fiz? Eu falei assim, ah, eu sempre ia trabalhar de ônibus e voltava para casa a pé, porque eram dois quilômetros. Então, era também um exercício e tal. Aí eu instalei um aplicativo, na época acho que não era nem aplicativo ainda, era um, baixei um audiobook, acho que era audiobook, que chamava na época. Já tinha, já, de matérias. Não era aplicativo ainda. Depois eu, que era, na verdade, um professor lendo a lei. Assim, lendo de uma forma, dando ênfase em alguns pontos que ele considerava mais importantes, passando mais rápido a leitura em pontos que ele não considerava tão importantes. E aí eu ia ouvindo. E também pegando esse material na internet para estudar. Então, foram dois meses, assim, nesse estudo. Tá, mas nesse tempo aí que você, já que você nunca tinha feito concurso, você não tinha experiência, você chegou a resolver questões? Antes, não. Não, nesses dois meses, estou dizendo. Você não resolveu, você não resolveu, foi o que você... Não tinha tempo, né? Eu não tinha, eu trabalhava o dia inteiro, não tive, não, não tive férias, não tive nada, eu trabalhava. Eu estudava à noite, chegava em casa, tomava banho, comia, ia estudar o material que eu tinha baixado durante o dia, lá jogando no Google, e o tempo, e o que eu ouvia. Mas você foi fiel esses dois meses? Sim, assim, eu nunca tive muito aquela coisa, eu não sou disciplinada. Então, eu falo assim, ah, eu me comprometi a estudar todo dia, eu vou estudar todo dia, não. Mas você tem uma facilidade para aprender? Eu acho que eu tenho uma facilidade para memorizar, não para aprender. Eu acho que são coisas bem diferentes, assim. Se eu leio, eu memorizo, eu tenho que aprender, eu tenho que saber aquele tema para uma prova. Eu leio, eu memorizo, no dia seguinte da prova eu... A famosa vestibulando que faz faculdade, vai ter prova amanhã, não sei nem que vai cair. Pega a matéria, lê, tira a nota necessária, e no outro dia esqueceu. Mas eu sempre fui, assim, de decorar, eu acho que era muito da... Assim, de como eu fiz as coisas até na escola, sabe? Eu sempre fui muito insegura de ir lá na questão e falar com as minhas palavras. Então, eu meio que decorava o que estava no livro, ou na apostila, né? Porque eu fiz um colégio que era com apostilas. Eu meio que decorava aquilo lá e respondia na prova, não exatamente, mas muita coisa decorada, sabe? Aí eu aprendi, não necessariamente, mas eu tinha uma facilidade para... Hoje não tenho mais, infelizmente, mas eu tinha uma facilidade para memorizar. Então, era meio na decoreba mesmo. Tá, aí essa prova que você fez, você passou em que lugar? Na adição, porque eram por regiões, né? Por cidades. Para São Paulo eu passei em primeiro, era uma lista de São Paulo. Em primeiro lugar? Primeiro. E quantas vagas tinham? Para a saúde, eu acho que era um... Era uma, né? Não, não. Uma, uma. Era um... eu acho que era um oito. Tá. Oito. E aí você... Gosto errada, tá? Eu lembro que a direita eram doze e oito saúde, ou vice-versa. Tá, então aí seu primeiro concurso foi a INS. Foi. Foi na sua área, você conheceu... Na verdade, você estudou as matérias básicas que as pessoas sempre estudam para concurso público. Exato. E isso te fez passar em primeiro lugar? É, porque as matérias específicas não... assim, eu li alguma coisa, não li nada, mas eu tinha uma certa facilidade. Então, o que pegou para mim foi na matéria básica. E você se lembra se você foi melhor na básica ou na específica? Mais ou menos? Porque assim, para passar em primeiro, tem que ir muito bem na prova, né, Rogério? Sim. Então... Não, eu fui bem, mas eu não lembro. Sinceramente, não lembro como... assim, eu nem lembro o que caiu. Eu não... Depois que eu saí da prova... Ah, não, sim, claro, não tem como. Eu não lembro. Quando você saiu da prova, você saiu achando que passou ou não? Não, mas eu nunca acho que eu passei. E aí